E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô nada de boa, nada de boa mesmo, porque cês viram aí no título do vídeo que eu recebi um processo. Isso mesmo, rapaziada, eu recebi um processo e mano, que merda, né véi? Que merda a gente pegar e receber um processo assim, sem a gente tá esperando. Eu vou explicar pra vocês do que se trata esse processo, né? Porque eu já falei aqui no canal que eu já levei processo anteriormente. Eu já levei processo por conta de vídeo das interesseiras que eu fiz, eu já levei processo por outros motivos. E dessa vez, o processo que eu tô levando é por conta do meu vizinho e não é desse vizinho aqui, é de outro vizinho. É o vizinho da última casa em que eu morei. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, eu vou explicar pra vocês o que que rolou e o que que tá acontecendo. Ô Jack, vê se tem cabimento um negócio desse, Jack. Cê tava dormindo aí e agora do nada cê descobre que seu pai foi processado? Incrível, né cachorro? Incrível. Olha a cara dele, gente. Ele tá quase dormindo, parece um mini hipopótamo. Ele tá com sono. Se falar de comida ele vem, se chamar ele pra andar de carro ele vem, mas ele tá com sono. Né cachorro? Vamos passear? Vamos lá, vamos, 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 vamos. Tô falando que ele acorda. Ele é imprevisível. Esse cachorro é imprevisível. Ele tá com sono, mas ele topa qualquer coisa. Agora só eu que não tô topando isso que tá acontecendo comigo nesse momento. Porque eu vou te falar, mano, que mão na roda, que negócio pra atrasar o meu lado que aconteceu. Tipo, vocês vão entender no vídeo, eu vou explicar, né? Vou explicar certinho. Eu vou dar detalhes do dia, do ocorrido, do que que aconteceu depois e o porquê ele tá me processando. Mas antes, eu vou pedir uma ajuda de vocês deixando o likeão nesse vídeo e se inscrevendo aqui, deixando o sininho ativado. Tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então eu conto com a ajuda de vocês se inscrevendo aqui. Lembrando, ó, que essa motoca aqui pode ser sua e ela tá sendo sorteada lá no meu Instagram, que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui em cima. Então já vai no meu Instagram e me segue pra essa moto aqui poder ser sua ou você ganhar 12 mil reais. Você que escolhe. Bom, sem mais delongas, vou pegar aqui a moto, mano, vou dar uma volta, porque eu quero falar sobre esse assunto com vocês. É um assunto que eu acredito que eu vou levar um tempinho explicando. Não é um assunto que eu consigo falar em dois minutos. Então pra isso, vamos pegar aqui a CB1000zona, que agora tá aqui, ó, verde, metálica, tá linda. Fala aí, rapaziada, o que vocês acharam da CB1000 dessa cor? Eu achei, mano, que ficou sensacional. Vou dar uma ligada, né, antes da gente sair, ó. Aí, braba, e bom, sem mais delongas, ó, vamos ver. Você é louco. Partiu, eu vou explicar pra vocês, tintim pro tintim, o que tá acontecendo, vem comigo. Vamos lá, a gente precisa voltar, só um tempinho no tempo aí pra vocês entenderem o que aconteceu. Vocês lembram que, quando eu morava na última casa, né, uma casa antes dessa, uma vez a gente recebeu, é, um cara que se dizia ser líder dos moradores do bairro, né. A gente recebeu esse líder dos moradores aí. E esse cara, ele se queixou, né, que alguns vizinhos estavam reclamando de mim. O que acontece, galera, é que tinha um vizinho, naquela data mais ou menos ali, que, tipo assim, que me odiava, né, mano. Ele me odiava, e um dia, ele pegou e chamou a polícia, tá ligado? Um dia esse vizinho foi e chamou a polícia. Eu acabei que eu não gravei esse vídeo aí pra vocês, sabe? Mas ele chamou a polícia, eu tinha, tinha pegado e acendido um nargs e ligado uma musiquinha pra eu me ouvir na beira da piscina. Isso era mais ou menos aí, duas horas da tarde, sabe? E quando foi, aí mais ou menos umas duas e quarenta, a polícia tava no meu portão. E a pedido do vizinho, a polícia me obrigou em que eu fosse pra delegacia com eles, né, com a polícia e com o vizinho. Porque o vizinho queria representar aí uma reclamação contra mim, né. Eu liguei o somzinho baixinho, duas horas da tarde, e duas e quarenta, eu tava sendo obrigado a ir junto. Vai vendo, mano, vai vendo a injustiça. Eu acho injustiça isso aí, mano, até porque eu nem tava incomodando, eu nem tava fazendo nada demais, sabe? Não tinha aglomeração na minha casa, não tinha nada, mano. Era, tipo assim, era eu e dois amigos, né. E na hora, mano, que aconteceu isso, não tive o que fazer. Eu tive que ir junto, né, peguei, fui ouvido e tals. E acabou que passou um tempo por conta disso. Eu fiquei tão assustado por causa da situação que eu acabei me mudando de casa. Eu acabei, tipo, indo pra outra casa, né, que no caso é essa. E aí, mano, nesse tempo, como o negócio foi parar na delegacia, né, foi parar na delegacia, eu fui intimado. Fui intimado a, tipo assim, a tentar resolver aí, junto com esse antigo vizinho, pra que o caso que ele acionou não fosse pra frente. Que no caso era de perturbação da tranquilidade dele, entendeu? É por esse motivo aí que ele tá indo pra cima. Eu sei que nesse tempo a gente, tipo assim, teve a oportunidade de conversar, só que já na justiça, né, pra tentar acalmar os nervos, pra não seguir com o negócio. Eu tive que contratar o advogado pra ir pra cima, né, porque senão ferrou, né, mano. Porque coloca um cara que nem eu, sem advogado, que não entende das leis, mano, dá ruim, sabe? Dá ruim, dá mais ruim ainda. E acabou, mano, que não teve acordo nenhum, sabe? Não teve jeito de, tipo, amenizar nada. Ele queria, tipo, realmente me prejudicar nessa parte. Ele queria que, tipo assim, ele queria que eu fosse indicado ali como quem tava perturbando a tranquilidade dele, né? E aí, mano, acabou que isso, tipo, passou, né? Mas não acabou, não acabou. E quando foi agora, tá ligado? Tipo, já. Eu peguei e recebi uma notícia em que eu tava sendo intimado pra voltar lá e continuar a resolver esse caso. Que, inclusive, ele tinha pago até um advogado pra ir atrás de pessoas que moravam no bairro pra tentar ajudar ele a favor dele, sabe? Tipo assim, ele arrumou um advogado pra pegar e, tipo, ir me indicar por isso. O que eu fico mais de cara, galera, é que, tipo assim, isso aí que ele fez, de chamar a polícia, de fazer eu ir na delegacia por causa de perturbação da tranquilidade, é algo que ele não vai ganhar nada. Nada, galera, nada. Se, tipo assim, se eu tiver, se um juiz entender que eu tô completamente errado, tipo, eu vou prestar serviço comunitário, tem que fazer uns cursos, eu acho, coisa assim, eu já ouvi falar. E pagar algumas coisas aí, tipo, cesta básica ou outras coisas do tipo, né? E ele não ganha nada com isso. E ele pagou um advogado justamente só pra isso. Ou seja, mano, totalmente, tipo assim, pra me colocar pra baixo, pra tentar, tipo, de certa forma me prejudicar. Até porque, mano, uma musiquinha que eu liguei duas horas da tarde, numa caixinha véia, queimada, o subwoofer, né? Queimadas, mostra a caixinha pra vocês, tá queimada. Só pega um lado do alto-falante, nem tem o grave. E duas e quarenta tava indo pra delegacia, mano. E agora, tipo, o cara pagou um advogado só pra querer me prejudicar nisso. E esse é o processo que eu recebi, né? Além de ter, tipo, mudado de casa, mudei de casa por causa dele. Ele ainda teve essa audácia, mano, de contratar um advogado pra isso, véi. Pra pegar e me coisar. Teve a capacidade de fazer isso. Contratou um advogado pra pegar e me indicar aí. Pra perturbar, mano. Ver se tem cabimento um bagulho desse, mano. Ver se pode, tá ligado? Ver se pode, mano. E agora, né, tipo, eu não vou perder o foco na minha vida, nas minhas coisas, sabe? É complicado, é, mano. Você fica chateado, você fica. Só que eu vou fazer o quê, né, mano? Eu acho que, tipo assim, a minha mente, a minha cabeça, ela tá de consciência limpa. Até porque eu me mudei da casa, né? Quando aconteceu isso, eu já fui logo atrás de outra casa pra me se mudar. Pra quê? Pra não ficar tendo contato com ele ainda. Pra ele não achar que eu tô, tipo, querendo atrapalhar a vida dele. Porque, né, tá falando de uma pessoa que, sei lá, talvez esteja já com a vida ganha, né, mano? Porque é muito, eu acho que é muito fácil, às vezes, ver um cara assim mais novo, como eu, achar que eu sou um filho da puta, né, mano? Eu acho que, eu penso assim, né, só porque tem 29 anos, 28, 27, 25, que seja, é um arrombado que tá lá com a mochinha dele, né? Tá querendo lá, lá, com uma casona e quer fumar narguilha na beira da piscina ouvindo música. Vê se pode, isso tá errado. E é isso que eu não entendo, rapaziada, tá ligado? O que que tem de errado nisso, mano? Né? Então, o pior de tudo é que, tipo assim, que eu ainda me saio prejudicado. Eu ainda me saio prejudicado nessa, né? Porque, tipo, não tem muito o que eu debater, assim. O que tem mais a fazer agora, mano, é confiar, tipo... Na execução da justiça ser justa e que o advogado resolva. Mas é que deu o B.O. deu, filho. É que deu o B.O. deu, tá ligado? É que deu o B.O. deu. Já não é de hoje que eu tenho... Que eu tive esse problema, né, mano? Vocês veem aí, ó. Tem o carequinha que vem aí em casa aí reclamar. Carequinha, pelo amor de Deus, também. E... Complicado, mano, esse tipo de coisa, velho. Complicado mesmo. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Vocês acham... Vocês acham injusto, justo? Vocês acham que... Que vai dar ruim? Vai dar bom? Deixa aí nos comentários. Eu quero ler o comentário de vocês aí. É muito importante o seu comentário. E eu vou estar de olho em todos, né? Infelizmente, recebemos esse processo. Esse processo aí... Tá... Tá indo. É... Mano... Eu tenho minha consciência limpa, sabe? Eu acho que, tipo assim... Que se tiver de... De cumprir o que tiver de cumprir. Tipo... Sei lá, até se... Estão querendo, sei lá, me mandar pra cadeia? Porque se... Se for o caso, né, mano? Já pensou? Eu vou preso por causa disso? Né? Porque isso aí é... É uma contravenção penal. Eu só vou preso por causa disso? Por quê? Porque o vizinho não gosta de mim. Ah, pronto. Tá ligado? Ah, pronto. Aí nós já vemos. Aí nós vemos como que é, né, mano? Como que, tipo assim... Às vezes, uma pessoa de bem só tem a se ferrar mesmo nesse Brasil. Uma pessoa de bem só tem a se ferrar, né? Responder um negócio desse é uma coisa que... Que é, tipo... O mesmo nível de gravidade de pessoas que fazem coisa errada prejudica outras... Outras pessoas, outros trabalhadores, sabe? Pessoa que faz coisa errada mesmo, né, mano? Se você se comparar com isso, velho. É o fim do mundo, é sério. É o fim do mundo, na minha opinião. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou estar de olho. Se inscreve aí aqui no canal. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti